Fala galera, tudo certo? Eu sou o DK e esse é o nosso desenho de hoje. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixe nos comentários os desenhos que quer ver por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL